Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Abracrimcast, meu nome é Ivina Souto e neste episódio vamos falar sobre o EBAC Day, lançamento do Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal que acontecerá em 2025 em João Pessoa, na Paraíba e obviamente o lançamento acontecerá também na capital paraibana nesta sexta-feira dia 1º e para falar sobre esse evento temos vários convidados muito importantes, o presidente nacional da Abracrim, Xenera Asfora, a presidente da Abracrim Paraíba, Natália Alves, o secretário-geral da Abracrim Paraíba, Arthur Asfora e também o procurador-geral da Abracrim Nacional, o professor Tiago Minagé que participa conosco daqui a pouquinho, sejam todos bem-vindos. Presidente, vamos falar sobre o EBAC, neste ano aconteceu no Espírito Santo, os preparativos para 2025 já estão bem avançados, né? Exatamente, Ivina, dizer da satisfação novamente estarmos aqui em mais um episódio do Abracrim Cast, então lhe cumprimentar, cumprimentar a presidente da Abracrim Paraíba, Natália Alves, o secretário-geral da Abracrim Paraíba, Arthur Asfora e o nosso diretor nacional, procurador-geral da Abracrim Tiago Minagé que estará aqui já em João Pessoa e vai participar conosco desse Abracrim Cast para anunciarmos que é no dia de hoje, hoje chegou o grande dia, é o EBAC Day para lançarmos o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal que realizaremos em 2025. Este ano realizamos a 13ª edição em vitória no Espírito Santo, foi um sucesso, mas eu tenho certeza que o sucesso maior e sempre é assim na Abracrim, um EBAC atrás do outro cada vez mais sucesso, um mais sucesso do que o outro, então não vai ser diferente aqui na 14ª edição. Iremos estar realizando no dia de hoje, 1º de novembro, iremos realizar o EBAC Day. O que é o EBAC Day? É o Encontro da Advocacia Criminal Paraibana, dos associados e também associados do Brasil todo, que estarão acompanhando pelo Instagram, teremos a transmissão ao vivo em que iremos dizer quando será o EBAC, então estaremos lançando o EBAC, as novidades para o próximo EBAC, as inovações, enfim, está muito bacana esse EBAC, é uma confraternização, é um final de tarde bastante agradável, será realizado aqui em João Pessoa, no rooftop do Atlantis Office, então toda a Advocacia Criminal Paraibana é convidada para participar desse momento incrível, momento com muitas novidades, com muita inovação, com brindes e com novidades bacanas aos associados e associadas da nossa Abracrim. Eu sei que não dá para falar tudo que já está sendo preparado, mas vou pedir alguns spoilers do que vai ter na sexta-feira, do que já está sendo organizado pela Abracrim para esse grande evento, a gente sabe que tem muita coisa ainda que está em andamento, o que pode ser adiantado até agora, que vai ter na sexta-feira, sem dar spoiler de tudo, a gente sabe que tem muita coisa que tem que ser dito só mais tarde, mas conta para a gente o que já dá para contar. O EBAC Day, na verdade, é uma convocação de todos os associados, associadas e, principalmente, da Advocacia Criminal Paraibana, para juntos estarmos organizando e realizando esse grande encontro brasileiro da Advocacia Criminal. Então, esse é o grande mote. E lá teremos alguns parceiros já conosco. Teremos, por exemplo, e aqui já posso estar anunciando, de que a agência teremos de turismo, é operadora, na verdade, turismo, a maior do Brasil, a CVC, é a nossa parceira. Então, é EBAC CVC, então estaremos juntos para realizar o encontro. Então, a CVC estará oferecendo a todos os participantes do Brasil todo pacotes de turismo, como hospedagem, passagem aérea, promocional, enfim, é uma parceira que estará conosco a partir de hoje até o nosso grande encontro, que será nos dias 3, 4 e 5 de setembro do próximo ano. Então, essa é uma inovação da Abracrim e já posso aqui adiantar, entre outros parceiros também, que iremos deixar para dizer daqui a pouco, a partir das 16h30. Então, além da CVC, teremos outros parceiros que irão contribuir a nos ajudar a realizar o maior encontro brasileiro da Advocacia Criminal. Muito bom. Quando a gente fala sobre um evento como esse, nacional, e quando o Estado é escolhido, claro que a Abracrim Estadual entra também participando dessa organização de forma muito presente. Já vou chamar o doutor Arthur Asfora, que está conosco aqui, falar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito com a diretoria da Abracrim Paraíba nessa organização. Olá, Ivna. Tudo bem? Primeiro, gostaria aqui de cumprimentá-la e agradecer aqui a participação durante mais essa edição do Abracrim Cast. Cumprimentar também nosso presidente nacional aqui, doutor Cheyne Asfora, e nossa presidente estadual, Natália Alves. Com relação à organização do evento, nós da Abracrim Paraíba aqui, estamos tendo muito cuidado e zelo em iniciar com muita antecedência essa organização do EBAC 2025, fazendo aí com quase um ano de antecedência, iniciando as inscrições, a abertura das inscrições que estarão sendo iniciadas no dia de hoje, durante o EBAC Day. E isso tudo a gente tem tido esse cuidado de fazer com essa antecedência, porque a gente entende que o EBAC, sendo o maior encontro brasileiro da advocacia criminal do Brasil, como o EES já vem sendo há muito tempo, precisa dessa organização com antecedência para oferecer cada vez mais uma melhor experiência ao associado e ao participante do nosso encontro. E visando isso, buscando isso, nós construímos essa ideia do EBAC Day, desse lançamento, de um evento de lançamento que visa nada mais nada menos, Ivna, do que engajar a advocacia, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil, nesse nosso evento. Mostrar que estamos na organização já, com essa antecedência do nosso EBAC 2025, e trazer a advocacia para dentro do evento, já desde agora, proporcionando essa experiência. Então, como o nosso presidente Cheyne aqui falou, iremos anunciar parceiros, iremos anunciar algumas novidades que teremos durante esse nosso EBAC 2025. E já durante o EBAC Day, iremos anunciar o início das inscrições com lotes promocionais. Será aberta a inscrição do EBAC com um lote promocional que irá perdurar por poucos dias. E esse lote promocional é uma oportunidade para aquele advogado que quer vir para o EBAC, se inscrevendo com antecedência e pagando um preço módico, um preço realmente simbólico, diante de tudo que o EBAC irá oferecer. Porque realmente estamos preparando para 2025 uma grande festa, um grande encontro, um grande evento, para que esse encontro da Abracrim, o EBAC continue sendo a referência, o maior encontro da advocacia criminal do Brasil. Muito bom. Já vamos convidar para a nossa conversa o doutor Tiago Minager, que está, por enquanto, online, mas já está em João Pessoa também, estará presencialmente no EBAC Day. E é uma das presenças confirmadíssimas para o evento no próximo ano. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês no EBAC Day. Agradecer aqui ao meu presidente Xenia Asfora, meu querido secretário-geral da Abracrim da Paraíba, minha presidente da Abracrim da Paraíba. Desculpe pela minha voz, eu estou aqui ainda tentando fazer um gargarejo para poder melhorar isso, porque senão fica difícil, mas para mim é muito especial poder participar do EBAC Day, principalmente do próximo EBAC, que vai ser em João Pessoa, na Paraíba. O primeiro EBAC que eu participei foi em João Pessoa, na Paraíba, Xenia. Foi em 2018, 17, não me lembro agora, 16. Quando foi, Xenia? Realizamos a oitava edição em 2017. 17, isso aí. Foi o meu primeiro EBAC. Inaugurei minha participação no EBAC João Pessoa, na Paraíba, em 2017. E agora em 24 do EBAC Day, 25, estarei presente novamente nesse EBAC. E digo mais, não é demagogia, muito menos porque estou na sua presença, mas foi o melhor EBAC que teve, uma abertura inesquecível, uma coisa sensacional, uma energia da advocacia criminal que eu nunca tinha visto antes. Talvez por isso, desde 2016, 17 para cá, eu nunca mais perdi nenhum. Então é muito legal, muito bacana poder participar, poder lançar a temática do próximo EBAC, trazer de volta a perspectiva do protagonismo da advocacia criminal, tentar contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal e conclamar os advogados e advogadas criminalistas, principalmente os paraibanos, para que possamos reassumir esse protagonismo e esse lugar de fala que nos pertence e que nós temos que tomar conta de uma vez por todas e é assim que nós vamos lutar e trabalhar para que isso possa acontecer. O ponto que eu quero continuar a nossa conversa aqui, tem a parte alegre, festiva, de realmente reunir os advogados e advogadas, mas o debate durante o evento é bastante sério e necessário. O que já pode ser adiantado de palestras ou de participações, eu sei que tem algumas coisas que ainda estão sendo organizadas, tem tempo ainda, mas já dá para adiantar alguma participação especial, uma palestra principal, a gente precisa falar sobre o tema, presidente. Claro, como o próprio nosso Tiago Minagé colocou, a temática central será protagonismo da advocacia criminal e o aperfeiçoamento do sistema de justiça, porque entendemos que a advocacia cumpre essa missão, a missão de bem defender a cidadania, defender a democracia, o Estado de direito. Então, por isso que tem esse protagonismo. E temos também a missão de, com nossas teses, com o nosso exercício profissional, aperfeiçoarmos o sistema de justiça. Por isso, e não é à toa que consta em seu artigo 133 na Constituição Federal que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, temos uma profissão, temos uma missão constitucional. E é essa missão que queremos externar a toda a advocacia, a comunidade jurídica, a sociedade, o protagonismo, é esse resgate, o protagonismo da advocacia criminal. E claro que temos já em mente uma comissão científica sendo formada, eu participando, o Tiago Minaget também participando, a diretoria nacional, entre outros que ainda irão se engajar também. Mas teremos nomes como Auri Lopes Júnior, que é um grande advogado, grande processualista penal, professor lá do Rio Grande do Sul, que faz parte da AbraCrim, é o presidente da Comissão Nacional de Direitos de Defesa de Direitos de Prerrogativas da Advocacia Criminal da AbraCrim. Então, ele estará conosco, estará conosco. Temos, entre outros tantos, posso nominar, temos o Jacinto de Miranda Coutinho, que também é um grande processualista, esteve aqui conosco na passada, irá retornar. Temos inúmeros, e temos ministros do STJ, a ministra do STJ, que há bem pouco pertencia a AbraCrim, e hoje a ministra, Daniela Teixeira, estará conosco também, para a nossa satisfação e honra, estará conosco em palestra, entre tantos e tantos outros nomes, que eu prefiro não adiantar agora. Tudo bem. O nosso, tem um magistrado também, que sempre contribui conosco, Alexandre Moraes da Rosa, o da Rosa faz toda a diferença, é esse que vai estar aqui conosco, que é o magistrado lá de Santa Catarina, então ele sempre contribui muito com a AbraCrim, estará conosco em palestra, e tantos e tantos outros grandes palestrantes, e outras grandes palestrantes. E a novidade também, que já inauguramos no EBAC do Espírito Santo, no EBAC Vitória, também teremos participações internacionais. Então teremos colegas advogados, da Espanha, também da América Latina, que vai estar conosco, certamente, em palestra, para essa troca de experiência, essa vivência. Então é exatamente isso. Queremos proporcionar, para toda a advocacia criminal brasileira, essa experiência, essa grande experiência que é, ser AbraCrim e ser EBAC. Sempre falo, Ivna, que temos um grande fã-clube do EBAC. O próprio Minagê colocou, que desde 2016, 2017, não perde um. E tem muito isso. Tem muitos colegas advogados, criminalistas do Brasil e afora, que não perde um só EBAC, porque sabe da qualidade que a AbraCrim entrega, o grande encontro, palestras relevantes, palestras que, de fato, contribuem para o aprimoramento do sistema de justiça. Levantamos debates, até porque, ao final desse encontro, teremos a leitura de uma carta. É uma carta que iremos, durante todo o ano, estarmos lutando para efetivar aquelas proposituras, aquelas assertivas. E assim tem. Então, teremos, tivemos a carta vitória, que passou muito, a questão da inteligência artificial, contraditório da prova digital. Então, não será diferente também. Teremos, iremos abordar temas relevantes e de grande interesse, não só da advocacia criminal, mas de toda a comunidade jurídica, também aqui, no próximo ano, em João Pessoa. Falar sobre essas participações internacionais é muito interessante, porque, uma troca de experiências com realidades jurídicas diferentes, com uma legislação diferente de outros países. No Brasil, nós temos uma legislação única para toda a federação, outros países têm uma situação diferente. E os desafios, saber quais desafios são semelhantes de um país para o outro e quais desafios existem no Brasil de um Estado para o outro para outros países também, mesmo da América Latina, do Sul Global, mas pode ter semelhanças e diferenças. Exatamente. Estamos enfrentando alguns desafios, digamos assim, não dificuldades, mas desafios, que afetam não só o Brasil, mas o mundo todo, que é a desinformação, fake news, entre tantos e tantos outros crimes cibernéticos. Então, podemos dizer que é até algo universal. Então, isso é interesse do Estado brasileiro, Estado europeu, norte-americano. Então, todo mundo se engaja para combater a desinformação, para prevenir os crimes cibernéticos, porque uma invasão, digamos, a um site de uma instituição, questão de proteção de dados, dados, enfim, da lei geral de proteção de dados, tudo isso era tema, e isso é importante estarmos dialogando. Então, a Abracrim, ela sai, não fica só no Brasil, esse diário. Então, tem exatamente, buscar dialogar com outros estados, com outras nações, entender outro ordenamento jurídico, de modo que temos até uma comissão, é a Comissão Nacional de Relações Internacionais, para tratar exatamente dessas temáticas em comum. Então, é nesse sentido que estamos avançando cada vez mais. Eu digo que a Abracrim está avançando, cruzando fronteiras, a Abracrim sem fronteiras. É exatamente isso. Estamos sempre em ação e não há fronteiras. Temos, inclusive, realizado alguns eventos, até online, já internacional, na Brasil, Espanha, Brasil, Portugal. Então, queremos aprimorar cada vez mais e trazer essas participações que achamos relevantes, importantes também para aqui o Brasil. Estamos buscando, colocando aqui para vocês, estamos até tentando buscar a presença do nosso Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte na Argentina, hoje advogado, então, já esteve aqui em João Pessoa por várias vezes. Queremos que ele venha para o próximo ano também, de repente, fazer a abertura ou o encerramento do nosso Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal. Então, nosso Raul Eugênio Zaffaroni é uma pessoa sempre muito bem-vinda aqui na Paraíba, gosta muito, tem muito apreço pelo Brasil, pela Paraíba e por João Pessoa e, certamente, estão fazendo muito esforço para que ele esteja aqui conosco nos dias 3, 4 e 5 de setembro de 2025. Isso é um ótimo spoiler, viu? Com certeza, para muitas pessoas, uma das notícias que chama mais a atenção de tudo isso, conseguir trazê-lo, então, tem que anunciar em primeira mão, viu? Com certeza. Mas vamos chamar para a nossa conversa a presidente da AbraCrim Paraíba, a doutora Natália Alves, seja muito bem-vinda. Conta para a gente, a gente vem falando aqui sobre a abertura, o lançamento do evento, hoje, nessa sexta-feira, falando de alguns preparativos já para o próximo ano, mas e como é receber os advogados de todo o Brasil num grande evento? A Paraíba já teve essa experiência em 2017 e foi um sucesso, capitaneada por Xene Asfora, que hoje é nosso presidente nacional. A Paraíba foi sede da Advocacia Criminal em 2017 e para toda a nação dos criminalistas foi um EBAC, para os que não estão familiarizados, o Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas, que marcou demais, porque João Pessoa é uma cidade muito receptiva, então é impossível você chegar em João Pessoa e não amar João Pessoa. Não querer voltar depois. Não querer voltar, em que pese eu seja da terra e tenho minhas escusas em falar, porque vou sempre defender muito, mas é uma cidade apaixonante e as pessoas que vieram e participaram no EBAC de 2017 estão loucos, estão ávidos por retornar aqui à nossa capital. E quem não veio, não conhece João Pessoa ainda, vai conhecer e vai se apaixonar como quem já esteve. Com certeza. Falando sobre alguns, algumas informações, alguns lançamentos, algumas coisas já foram passadas aqui, o que é muito bacana, deixando uma grande expectativa para quem vai estar nesse lançamento logo mais, a gente precisa repassar novamente local, horário, tudo certinho de onde vai acontecer o evento no próximo ano, do que já está fechado, foi falar da data de 3 a 5 de setembro, onde vai acontecer, capacidade do local, para quem está nos acompanhando pelo Brasil inteiro conseguir já se organizar e conseguir imaginar esse espaço todo. Sim, a nossa presidente, Natália, fala que realizamos aqui em 2017, de fato, e aí é uma volta no tempo, então me recordo muito bem a ânsia que vivemos, a expectativa, o corre-corre de organizar, era tudo muito novo, será que vai dar certo, não vai dar certo, e é interessante que passado todo esse tempo, sete anos, então iremos realizar em 2025, todas as emoções são praticamente as mesmas, as mesmas, então a gente fica naquela expectativa, vai dar certo, não vai dar certo, e sempre buscando algo novo, e hoje iremos realizar, isso é Back Day, que é algo inovador, como disse aqui, Arthur Asfora, da Natália Alves também, falando, é algo inovador, iremos estar dando pontapé, aquele pontapé inicial, então hoje iremos estar lançando o EBAC, e lá iremos estar informando, que o EBAC será realizado nos dias 3, 4 e 5 de setembro, iremos realizar no Centro de Convenções, que é um equipamento belíssimo, que temos aqui em João Pessoa, que acolhe todo o Brasil, todos o Brasil, e é uma especificação do EBAC, é que contaremos com advogados e advogadas de todo o Brasil, então, eu me recordo que até aqui na Paraíba, foi a primeira vez que realizamos o encontro, que efetivamente tiveram advogados de todo o Brasil, que realizamos um em 2016, foi em Curitiba, todo o Brasil não chegou aí, não tivemos delegações de todo o Brasil, em 2017 conseguimos, e eu me recordo que a menor delegação foi do Acre, tínhamos 8 advogados do Acre, foi a menor naquela oportunidade. E consagrou-se a famosa entrada das bandeiras, não é, Sheila? Exatamente, então, isso é um ponto alto também do EBAC, as entradas da bandeira. Tem uma loucura, as pessoas amam e todo o Estado fica, louco para ver a entrada da sua bandeira. É uma valorização daquela delegação, do trabalho que é realizado em cada Estado. Exatamente, e é muito bonito ver, ano após ano, o crescimento das delegações. Então, em 2016, a Xenia falou que não teve, não foram todas, todos os Estados não estavam lá representados. Em 2017, aqui na Paraíba, foi o primeiro ano em que todos os Estados estavam presentes. E daí em diante, nenhum mais, faltou. Então, tivemos representação desde o EBAC de 2017, todos os Estados. Então, isso vem se mantendo, cada representante quer entrar ali com a sua bandeira, representando o seu Estado, e 2025 não vai ser diferente. Né, Xenia? Exatamente. Novamente, aqui na Paraíba, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E veja que terminamos o EBAC desse ano, já começamos a pensar o EBAC do próximo ano. E aí, queremos dar uma largada. Pensamos, idealizamos, e aqui, juntamente com a empresa, quero aqui colocar que é a Jadai, a empresa Jadai, que é a secretária, a secretaria executiva. É quem é a empresa organizadora. Então, juntamente com ele, tivemos essa ideia de realizarmos o EBAC e que é exatamente isso. Para concentrarmos no único dia, que é o dia de hoje, para estarmos divulgando as principais novidades. Então, estamos pensando em tudo. A questão de hotel, quais os hotéis que irão receber todo esse pessoal. A questão de ônibus, a questão do transfer, a disposição dos associados, dos participantes. As empresas, os parceiros, também, que iremos estar realizando, estar nos apoiando, contribuindo, patrocinando o encontro. Enfim, estamos pensando no mínimo detalhe, como disse Arthur, estamos partindo com muita antecedência. Estamos em novembro, o evento só em setembro. Mas quero dizer, e aqui é o compromisso, que a partir de hoje não terá um único dia que não iremos, não é só pensar, é realizar pelo EBAC. Então, todos os dias estaremos em contato, estaremos formando comissões, junto com Natália, junto com Arthur, junto com Neto Gouveia, junto com tantos outros da Diretoria Nacional. Então, e queremos estar engajando a advocacia criminal da Paraíba. Então, esse é um divisor também. Queremos que a Abracrim, queremos que o advogado criminalista que se associa, que é associado e se associará à Abracrim, que possa também se sentir organizador. O advogado e advogada. Eu organizei o EBAC, é isso que queremos. Queremos montar alguns grupos para transmitir, para passar algumas missões, para que esses grupos, capitaneado por Natália, coordenado por Natália, por Arthur, por Neto, por mim também, para que eles possam estarem cumprindo missões. E teremos muitas missões até o dia do EBAC. Com certeza. E falar sobre um evento neste tamanho, trazendo advogados de todo o país, com palestrantes, com debates tão importantes, chamar a atenção também de quem ainda é estudante de Direito para participar do evento. Aproveitar a oportunidade de conversar com tantos advogados e advogadas, conhecer um tanto da realidade enquanto estudante, porque por vezes a pessoa já entra no curso sabendo que quer trabalhar na área criminal, mas outras pessoas ainda ficam ali, gostam de uma área, de outra, e é uma oportunidade de saber como é realmente e de repente decidir nesse momento. Uma grande oportunidade, e pensando nisso, instituímos, até criamos no âmbito da BRACREM a comissão dos acadêmicos de Direito e estágio profissional. E queremos exatamente fazer essa divulgação e estamos convidando os acadêmicos de Direito para participarem já do EBAC Day, para eles começarem a se sentir e viver o que é a BRACREM e também já se decidir em ser um colega advogado e advogada criminalista. Então, queremos acolher e como estamos acolhendo, temos acadêmicos de Direito fazendo parte da BRACREM em todo o Brasil e para o EBAC não será diferente. Teremos também, inclusive, essa comissão para que passem todas as faculdades da Paraíba para estarem convocando os acadêmicos para participarem do EBAC. Então, isso é muito importante, essa troca de experiência com os acadêmicos, com o jovem advogado. Então, a BRACREM também se preocupa com aquele que sai da faculdade, já é advogado e se sabe, quando a ideia é acadêmica, todo mundo ajuda. Quando passa a ser profissional, muitas vezes se fica até isolado. Então, a BRACREM tem essa responsabilidade também de dar a mão, dar as mãos a esse colega jovem advogado, temos uma comissão também, jovem, para que eles participem ativamente. Então, estamos pensando, e mais um spoiler para dar aqui, estamos pensando, inclusive, temos um painel dedicado no EBAC só para discutir os desafios da jovem advocacia criminal. Então, um painel específico para que eles ali possam estar trocando experiências, possam externar a dificuldade, os desafios, então, para que todos tenham compreensão e podermos estarmos gerindo alguns projetos, algumas ações para, de fato, estarmos dando a contribuição, a associação dar essa contribuição. e pensando nisso, temos especialização, as especializações, estamos oferecendo mestrado, doutorado, com convênio com algumas instituições de ensino, tudo isso pensando na qualificação do associado e da associada, é a qualificação continuada. Então, essa é a missão também da AbraCrim. E assim fazendo, estamos defendendo os interesses da advocacia criminal. E ainda nesse aspecto, Ivna, só voltando aqui ao Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal Webac, esse ano, em 2024, nós, em Vitória, durante a realização do evento, nós contamos com esse viés de pensar no acadêmico de direito, de trazer o acadêmico para dentro do nosso encontro, para fazer essa inclusão e que o acadêmico de direito participe do nosso evento também, e não só do evento, mas da AbraCrim, através das comissões, como falou o nosso presidente Cheyne aqui, contamos com a parceria de uma grande instituição de ensino lá, acho que uma das maiores, se não a maior, do Espírito Santo, que é a Multivix. E essa instituição de ensino, essa faculdade, nos apoiou, esteve conosco durante todo o EBAC realizado em Vitória, e não será diferente aqui em João Pessoa. Esperamos aí, em breve, estar anunciando aí, também, parcerias com grandes instituições de ensino para trazer para dentro do nosso EBAC os acadêmicos de direito da Paraíba para participar do nosso evento e da AbraCrim. Sobretudo, porque esses acadêmicos de hoje serão os nossos colegas de amanhã, serão os advogados de amanhã. E uma preocupação que a AbraCrim tem é com a qualidade da prestação de serviço jurisdicional. Então, é importante, e a AbraCrim preza muito por isso, que esses acadêmicos de hoje, eles se preparem para o mercado amanhã. Então, que eles comecem a advogar com qualidade, com cuidado, com respeito aos princípios constitucionais e exercendo uma advocacia qualificada. Então, esse é o ponto mais importante. Por isso que nós falamos o tempo todo em qualificação. Nós estamos fazendo a nossa parte, buscando as instituições para que no EBAC tenhamos universidades parceiras. Agora, é importante que os acadêmicos busquem a sua qualificação, porque o mercado, ele não absorve mais o profissional mediano, vamos falar assim. Então, sobretudo, a advocacia criminal que trata da liberdade do indivíduo. é necessário que os profissionais estejam todos os dias buscando qualificação. Então, os acadêmicos de hoje que estão lá na universidade estudando, vão ter a oportunidade no EBAC de verem assuntos que não vão ser discutidos na universidade. Por exemplo, vão tratar de direito penal econômico, vai ter painel de direito penal econômico, que é o meu xodó, e que na universidade, infelizmente, não trata. Não tem esse aprofundamento. Não tem. Então, eles vão ter a oportunidade de estar com os melhores no EBAC. Então, é importante, sim, nós estamos fazendo o nosso papel e que os acadêmicos busquem, façam sua inscrição, estejam perto da gente para que eles não estejam sozinhos. Muito importante. Já nos encaminhando para a conclusão deste episódio, agradecer muito a tantas presenças maravilhosas para falar sobre esse evento muito bom e que já fica uma grande expectativa. Claro que voltaremos a falar trazendo mais detalhes à medida que a programação for fechada, traremos também. Os parceiros, é importante também fazer a divulgação dessas parcerias que forem firmadas ao longo desses próximos meses com o trabalho que vem sendo feito pela Abracrim Paraíba, pela Abracrim Nacional, dentro da direção e das comissões que o Dr. Chene falou agora há pouquinho. Então, assim, agradecer muito vocês e se quiserem trazer mais algum spoiler, olha, com certeza quem está nos acompanhando vai gostar demais. Não é spoiler, quero convidar, para que todos que estejam nos assistindo agora participem do EBAC Day presencial, temos já nas nossas redes sociais local, agora no Atlantis, no rooftop do Atlantis office, que está as pessoas de João Pessoa, a partir das 16h30. E aqueles que não puderem comparecer, que acompanhem pelas nossas redes sociais. O Instagram estará transmitindo pelo perfil Abracrim Nacional e também o perfil EBAC Abracrim, EBAC.abracrim. Também estará sendo transmitido online, todo o evento. Então, nesse momento é bom que acompanhe porque iremos abrir as inscrições. As inscrições já estarão abertas a partir de hoje. Então, teremos lá o QR Code com preço promocional e que irá durar poucas horas. Se eu não me engano, Natália, Arthur, só esse final de semana. Sexta, sábado, domingo, só preço promocional. Então, aqueles que estejam atentos para que possam estar se inscrevendo no EBAC, teremos muitas novidades, se inscrevam, porque a partir da segunda-feira já será um outro valor. Então, esse valor promocional mesmo para prestigiar aquele associado que participa ativamente da vida associativa da associação. Aquele que sempre vai aos EBACs, não perde um. Então, é uma grande oportunidade. Vocês vão ver que o preço realmente está promocional. Não tem... Eu até cheguei quando eu soube a organização toda e disse, não, esse valor não é possível. Ele disse, não, é só um valor na sexta, sábado, domingo, na segunda já é um outro valor. Então, para que todos possam, de fato, estar aproveitando. E além, e aí posso dar um spoiler aqui, além de estar, além de se inscrever, irá concorrer também a alguns sorteios. É mais uma inovação. Teremos aqueles que se inscreverem no EBAC 2025, agora, hoje, sábado e domingo. Então, irão concorrer a vários prêmios, a vários brindes que iremos estar divulgando lá mais tarde, daqui a pouco, Natália, durante o EBAC Day. Então, vale a pena acompanhar, se não presencialmente, mas todo o Brasil que está nos assistindo, vale a pena acompanhar pelas nossas redes sociais, que lá já estarão disponíveis o link, o QR Code para a efetivação das inscrições no EBAC 2025. E quem não estiver seguindo o perfil do EBAC no Instagram, começa a seguir, porque nesse perfil vai ter todos os detalhes da organização, a divulgação também de cada mesa, cada painel que for sendo fechado vai ser divulgado por lá. Então, mais um perfil para acompanhar, com certeza. Agradecer muito, agradecer quem está nos acompanhando, tanto pelo canal no YouTube da Abracrim, quanto acompanhando em áudio através das plataformas de podcasts. E vamos concluindo esse episódio. Bom evento logo mais e até o próximo Blackcast. Obrigado.